A Coreia do Norte disparou nesta terça-feira vários projéteis, provavelmente mísseis de cruzeiro em direção ao mar. O anúncio foi feito pelas Forças Armadas da Coreia do Sul. Os lançamentos aconteceram um dia antes das eleições legislativas na Coreia do Sul e do aniversário de nascimento de 108 anos do fundador do regime norte-coreano, Kyu Il-sung, avô do atual dirigente Kim Jong-un. Nos últimos anos, a Coreia do Norte, país que possui a bomba atômica, disparou vários mísseis balísticos. O país também possui mísseis balísticos intercontinentais capazes de atingir todo o território continental dos Estados Unidos. Os mísseis de cruzeiro avançam em baixa altitude, às vezes a poucos metros da superfície, e são difíceis de detectar. Para alcançar os alvos, precisam de sistemas de orientação muito sofisticados. Pyongyang está sob múltiplas sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas para que renuncie a seus programas nucleares e balísticos, que são proibidos.